O Nostro é a princesa de um sapo e o raconteiro! Ele ganhou! Eu toquei, eu toquei por cima de mim! Me traz mais cem notas, amém? Cheguei, olhei, virou, mantém Mantém, 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 mantém Vem mais, mais vem, me traz mais cem Me traz mais cem notas, amém? Como que é, estavam a princesa? Bem-vindo, nos vamos mais cem outro vídeo! Com seu amigo, Pablo! 9… Não… Quem sabe? Quem sabe? A Melissa! Esta vez estamos aqui com um vídeo para o... Basicamente a produção Já agora a produção, diga lá aí. Olá, gente. Ok. Basicamente a produção vai ter que nos fazer perguntas e nós vamos ter que acertar. Quem não acertar vai ter que nos fazer frutas perguntas. Primeira pergunta. Três frutas... Três... Como é que a produção não sabe coisa? Três frutas amarelas. Banana... Banana... Ananá... Maracujá. Feliz... 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 Porra. Isso mesmo é obrigatório, produção. Chey, eu não vou para assim. Eu não vou para assim. Tu é chupou? E assim já. E assim já. Eu não vou para o papel. Chega no meu colchão. Agora você tem que comer isso. Três nomes de homem com a letra M. Marcelo, Mário... O que? Que burro. Dá zero para ele. O choque não. Eu já falei, eu já falei. A Melissa não me impediu. A Melissa não... Eu não me impediu. Eu não me impediu. Então... A pergunta anterior... Não... Não foi... Vamos validar. Porque... A Melissa fez batutice. E nesse caso... Nós não vamos validar a pergunta. Continuamos. Três objetos que se podem encontrar na casa de banho. Poupado, é o chão. Poupado, é o chão. Ótimo, é o chão. Vá a fazer o chão. É famoso. Ah, tirei-lhe o pau a gato! Posso comer e depois cuspir, não é? Como é que são? Posso ficar? A produção não pode virar muito! Ah, como é que são? Rápido! Isso pode me matar! Três nomes de homens com a letra A Afonso Afonso Hamilton Hamilton Eu não vou falar! Não vou só! Tá perdendo o cordão! Cuidado! Vou me segurar! Três animais selvagens! Três animais selvagens! Leão, chita-leão! Falei primeiro! Falei todo! Fala o ganho porque você falou leão, chita-leão! Come! A produção não tá na colada! Ui, vamos! Próxima! Ah! Sim! Maricê, como é? Vai! Vai só buscar mais papel, produção! Formas de demonstrar afeto! Amor, carinho! Carinho, carinho! Iiii! 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 Já tá! Iiii! 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 Três cores do arco-íris! Amarelo, roxo, rosa! Ah! Eu só deixei ganhar! Uff! Eu nem sei que coisa! Você é muito desorganizado! Por que as pessoas são assim? Não é de mim? Você tá perdendo, filho! Você é filo! Você não são um filho, não é? E ele tá engolindo? Você engoliu essas coisas? Três ciclos! Ele tá batutado? Três ciclos! Três ciclos! Ah, eles peixes! Iiii! Escolhão! Eita! Vai vendo o vídeo pra cá pra você! Vai vendo o vídeo pra cá pra você! Vai vendo o vídeo pra cá! Para de batutar! Tá bom, mãe! Mãe, constantes pra trás! Em constantes com as peças no quarto! Tá sem exagerar! Eu sou muito mais pequena! Vou fazer só bem! Vou colocar um só dar! Tá bom! Três nomes de menina com a letra L! Luana! 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 Vamos! Quanta parte de fruta? Deixa eu ver! Três frutas! Qual letra? A! Ameixa! Ame... Ame... Ameijua! 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 3 animais para Mifros 3 animais para Mifros Baleia Baleia Tubarão E Tubarão Mateus Melissa, por favor Baleia Tubarão Tubarão Branco Tubarão Mateus Tubarão Queres mais? Gofim Livê já, Livê Já quer se a mostrar 3 desportos Boletar Ele gosta de copiar Ele gosta de copiar Tá comigo Não, moleque Não, moleque Não, moleque O Polo está a comer? Também? O Polo está a ganhar esse jogo? Está a ganhar como? O Polo está a ganhar de quantos? Tipo 2 Tem mais quantas perguntas? 1, 2, 3 Por que são? É por mal Mas nem tudo é para ir na boca 3 cantores Amigulada Yola Smedo E Scrake Cunha Scrake Cunha Já falei Já falei Eu não vou comer mais isso porque eu bebi Uma taça Uma taça de leite Não, mas qual? 3 Monecos da Disney Ei 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 Gama 3 bonecos 3 bonecos da Disney Que apresentavam quando eram mais nomes Fiazzi Olha isso Fiazzi 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 Lilastit 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 E... Colirudo Colirudo Apaga a pergunta Espera Lilastit Fiazzi Fiazzi E... Fiazzi 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 Estela Estela Fiazzi Não entro Não saque Tô peca. Ela boneco Ela boneco Mine Mique 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 Então você sabe que eu cliquei, por favor, você sabe que eu cliquei, por favor, pensou que eu vou, pensou que eu vou, pensou que eu vou, pensou que eu vou, pensou que eu vou mesmo por causa de Disney, Disney mesmo, eu sabia, ele bateu na olhadeira, quantas vezes a Melissa bateu na olhadeira e tu não falaste nada, eu disse aquilo foi pra toda a direita, você me pegou, 3, 2 vezes de maçã, maçã, pera e pera, 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 que biii, não é que biii, é qui ouiii, não, é qui ouiii, masã terra qui ouiii, masã, ahhh, então eu falei mal que eu esqueço, thanks por isso, tamo a gente para Psalm diz comigo, queridos, deixa o like e fiquem na foto, no canal, Três, te aparecerá amatot Nest Florida, não está apaix, Amy Mac, 3 filmes da Disney Bela é um monstro Bela é um monstro Princesa e o sapo E o sapo Ela ganhou E eu toquei, eu toquei por cima dela Daquela princesa que beija o sapo Mas é da Disney Sim, mas é da Disney Sim, óbvio que essa é uma princesa Que bom pra ti Ai, tia, no nome dela Passa no teu porco, nojento Perdão Quem ganhou? Não é só quem ganhou Não é malare Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ou seja, ficou empate Mas ficou empate de burque Fazer uma tudice Mas eu não vou falar nada Mas se quiser um desempenho de família A meta vai ser 30 likes Pode ser 30 likes 30 likes Subscrevam Para ilhem Por favor Os amigos podem fazer a vontade Podem mostrar-lhe Vossos irmãos Ativem os sininhos Para estarem atentos Os irmãos e eles E se quiserem A Melissa de volta É para você Acrescentar mais 2 likes Para você ver 40 likes 40 likes 40 likes família Muito obrigado De família Vamos aí Tchau 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 Tchau